Pobre Paulista Uma música que eu fiz quando eu era muito jovem, assim, eu achava que tinha que ter uma música que falasse o nome da cidade. E aí eu fiz essa música Pobre Paulista, e depois de um tempo eu nem tinha me tocado de certos versos que eu tinha escrito nessa letra, que depois ela começou a ter uma conotação preconceituosa por muita gente que eu via. Eu falava, não quero ver mais essa gente feia, não quero ver mais os ignorantes, não quero ver gente da minha terra, não sei. Isso ficou uma coisa meio pesada. E o tempo todo eu pensava, assim, como eu vivia naquela época de ditadura, eu ficava procurando falar de formas metafóricas. Mas eram pessoas que eram políticos, era o poder, a repressão, eu não conseguia falar isso de uma forma direta, por causa da censura, e acabei usando versos diferentes que depois gerou uma má interpretação para algumas pessoas. Um belo dia, eu vi um cara com um cartaz, assim, falando Pobre Paulista, c******, sabe, assim. Aí veio um cara no camarim, veio com esse papo comigo, eu falei, pô, bicho, não... Eu achava que era uma polêmica, mas que era uma coisa provocativa, mas não tinha nunca a intenção de fazer alguma coisa que tivesse essa conotação preconceituosa, né. Música E eu fico feliz em saber que a grande maioria canta essa música como um grito juvenil, assim, de rebeldia e sem nenhuma conotação preconceituosa. O lugar mais brasileiro do Brasil, eu acho que é São Paulo, né. Uma cidade, pô, bacana e que recebe todo mundo e eu amo todo mundo que tá aqui também. Um, dois, três, vai! Música Todos os os sãos se agitam, toda adolescência acaba E a minha mente gira e toda ilusão se acaba Dentro de mim sai um monstro, não é um bem nem um mal É apenas indiferença, é apenas ódio mortal Não quero ver mais essa gente feia Não quero ver mais os ignorantes Eu quero ver gente da minha terra Eu quero ver gente do meu sangue Eu sei que vivo em louca utopia Mas tudo vai cair na realidade Eu sinto que as coisas vão surgindo É só um tempo pra se revelar Pobre São Paulo Pobre Paulista Pobre São Paulo Pobre Paulista Pobre São Paulo Pobre São Paulo Pobre Paulista Pobre São Paulo Pobre São Paulo Pobre Paulista Pobre São Paulo 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 Pobre São Paulo